Domingo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador. Me guia como a luz, pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais, Jesus revelará. No seu bom caminho, andar me fará. Quem me separará, ó sublime amor de Deus. Quem me condenará, ó Jesus, defende os céus. Unidos ao Senhor, cor celeste ao amor. Caminho avante, com fé e valor. Das sendas celestiais, eu não me afastarei. Pois amo sempre mais a doutrina do meu Rei. Jesus me guiará e forças me dará. O Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os céus e as coisas de Deus. E faz saber, há nada que temerei. Pois eu bem sei, que tudo está sob as ordens. O meu Rei. Deus amado, amém. E faz saber, é totalmente catchy.